Olá, Brasil! Sejam muito bem-vindos ao canal e ao Instagram Relíquias Cheirosas. Eu sou a Conceição Sommelier de Perfumes e te ajudo a fazer as suas melhores escolhas sempre. E hoje eu vou falar sobre um lançamento da Natura que eu estou testando há mais de 15 dias, que é o Una Extinct, gente. Esse perfume lembra, sim, um perfume caro da Lancome, tá? Mas antes de revelar qual perfume é, eu já te peço aquela gentileza. Se inscreve no canal, deixa o teu like e compartilha o vídeo aonde você quiser, porque isso ajuda e muito no crescimento desse canal. Gente, o que dizer de Una Extinct da Natura? Essa cor belíssima em vermelho, né? Já remete o quê, gente? Já remete à sedução, tá? Mas não se engane, ele é um perfume sedutor, contido com muita elegância. Esse perfume pra mim foi uma grata surpresa, pois ele lembra o Hipnose da Lancome, o tão caro Hipnose da Lancome que eu preciso repor na minha coleção, tá, gente? Mas ele só vai lembrar o Hipnose da Lancome na minha pele após ele ter sido borrifado, após ter passado 40 minutos que ele foi borrifado na minha pele, tá, gente? Espero que vocês tenham entendido aqui o que eu quero passar pra vocês. Porque logo quando você borrifa, ele não vai lembrar o Hipnose da Lancome de jeito nenhum, tá? O que é que eu te aconselho? Eu te convido a experimentar uma amostra do Una Extinct e você tirar as suas próprias conclusões. Será que ele parece com o Hipnose da Lancome? Não parece? E aproveita e já deixa aqui nos comentários, tá, gente? Bem, a evolução desse perfume é linda, tá? A saída dele eu adorei, porque ele tem um adocicado cítrico da mandarina, gente. E que a mandarina gostosa tem esse perfume. Evoluindo rapidamente para um adocicado frutado, muito sucoeiro, da água na boca. Gente, eu tô usando esse perfume, mas eu vou borrifar mais um pouquinho, porque eu adoro fazer resenha e ficar sentindo o perfume isolado na minha pele. E tá te contando todos os detalhes. O frutado aqui, tá suculento que dá água na boca, de frutas vermelhas. Mas são duas frutas vermelhas que eu consigo sentir em evidência na minha pele. Que é a maçã vermelha e o cassis, tá, gente? Gente, que delícia, tá? Nada de enjoado, nada infantil. É uma fruta vermelha adulta. E logo, vai evoluindo para um floral branco opulento, muito sensual. Com gardenha, flor de laranjeira e ilanguilang, gente. Sim. Ilanguilang aqui é uma flor amarela, mas ela é considerada uma flor branca, tá? Tem sim um adocicado, cremoso da baunilha, que dá sim um toque especial ao perfume e remete ainda mais à sensualidade. O fundo sutil amadeirado, muito cremoso da madeira de sândalo, deixa o perfume totalmente confortável de ser sentido e de ser usado. Eu, particularmente, considero o Una Stinct um perfume sensual, com um cheiro marcante, sem ser um marcante intenso, sem ser um marcante invasivo. O Una Stinct, gente, não tem uma projeção alta, tipo arrasta a quarteirão, tá? Ele é um perfume marcante, porém contido. Sabe, aquele tipo de perfume que é marcante, sensual, bem reservado, super elegante? É o Una Stinct, meus amores. Mas antes de concluir esse vídeo, eu já te peço a tua gentileza de deixar o teu comentário, se você tá gostando do meu trabalho e se gostou do Una Stinct da Natura. O seu comentário é muito, mas muito importante para mim, tá? O Una Stinct, gente, é um perfume totalmente vegano. Então, eu te aconselho, assim que abrir, usar logo, tá, gente? Pois o cheiro dele pode mudar totalmente após ter sido usado, após ter dado a primeira borrifada, tá? Na minha pele, essa lindeza aqui, fixou por oito horas e projetou a um metro e meio de distância por 30 minutos. Após os 30 minutos, a projeção dele fica intimista. Não vou mentir para vocês, tá bom? E a minha opinião sincera sobre o novo Una Stinct da Natura é que... Ele é um perfume comercial que foi feito para agradar a maioria das pessoas. É um perfume perfeito para presentear. É um perfume perfeito para ser usado no ambiente de trabalho. E é um perfume perfeito para ser usado no primeiro encontro romântico. Porém, o Una Stinct da Natura não traz nada de inovador para a perfumaria nacional. Verdades totalmente sinceras e nada secretas da tia Conceição para vocês, tá, meus amores? Essas são as minhas opiniões muito sinceras e verdadeiras sobre o lançamento da Natura. O novo Una Instinct. Agora eu quero saber de você. Você já testou esse perfume? Gostou? Não gostou? Deixe o seu comentário. Porque eu adoro saber a tua opinião. E a tua opinião é muito importante para mim e para o crescimento desse canal. Vamos combinar, não é mesmo? Gente linda, ficamos por aqui. Acabou esse vídeo. Mas muito obrigada pela gentileza do teu tempo precioso. E muito obrigada por ter assistido até o final. Super beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau Brasil! Tchau, tchau! Tchau!